Olhou a chegada do Dagoberto, rolou pra ele o cruzamento, bateu o Adriano no covote! Adriano do São Paulo! Tá jogando muito, deu um belo passe pro Dagoberto. Olha o passe do Adriano, passando contra a área, no chute cruzado do Dagoberto, perdão do Dagoberto que bateu, ela caiu no pé direito, mas caiu no pé direito. Tio no atacante cheio de confiança, ele empate de primeira e manda pro fundo do gol! Adriano camisa 10, 5 gols do Adriano Mário Mercadores. A do Fluminense aqui no Maracanã, olha o Maluizio, tenta ganhar, grande corte no meio do lado do Adriano! Gol! Gol! Adriano do São Paulo! A pressão aumentava, o Aloizio entrou bem no jogo, limpou o lance, tirou o Igor da jogada depois de receber o passe. Olha aí o Aloizio aí, com habilidade no corpo, na força e na habilidade. Jogou a bola na cabeça do Adriano. Partiu pelo meio, a bola é pra ele, olha o Imperador, dominou o Adriano, pintou, dentro da área, chupou, cruzado é bom! A torcida do Brasil, os súditos batem palma para o Imperador. Que jogada, a finta e o chute cruzado. Zé Roberto Mérito total no lance, recuperou a bola e tocou pro Adriano que definiu. Chega a 14 gols do Campeonato Brasileiro. Se igual ao Diego Tardelli e ao Zonas, é um dos artilheiros do Brasileirão, Adriano veja de novo. Ele é que está livre, pelo lado esquerdo, a bola para o Adriano, a condição é legal, dominou o Superador, o Imperador. Adriano, segundo, veio o segundo do Flamengo. Flamengo, dois, Fluminense, zero. O passe foi do Leonardo Bono, Adriano entrou sozinho, a defesa do Fluminense e parou. Aliás, o passe preciso, né, pro Adriano. Diminuiu o Flamengo, o Adriano vai encher o pé, pé esquerdo, bateu no canto. Gol! É do Flamengo! Adriano diminui para o Flamengo também, com a dança de pênalti. Pro Wagner Love, condição legal, Wagner Love vai pra cima da marcação. Passou bonito, toque na frente, é bom. Olha o gol pintando, Adriano! Gol! É do Flamengo! Adriano, Adriano com a número 10. O Flamengo vira o jogo no Maracanã. Quatro para o Flamengo, três para o Fluminense. E olha o Adriano, condição legal do Adriano, entrou sozinho. Para fazer o quinto gol, para fazer o quinto gol, Adriano. Gol! É do Flamengo! Adriano, de novo, faz o terceiro gol dele no Clássico. O quinto do Flamengo aqui no Maracanã. Virado espetacular do Flamengo. Cinco para o Flamengo, três para o Fluminense.